Garçom Garçom Lá em casa Tratando tudo errado Tudo que acontece Eu sou culpado Por isso Tomei a decisão Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa Volto o paizão Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa volto o paizão Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom Naquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom Não se preocupe comigo Vou viver e vou chorar Eu não tenho aonde ir 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 Por isso garçom Naquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom amigo Não se preocupe comigo Vou viver e vou chorar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Obrigado.